Bom, a corrida de Santiago não foi o que eu gostaria, a gente acabou não conseguindo chegar na final, tivemos um ritmo melhor, era possível ter marcado pontos com os dois carros, meu companheiro fez uma ótima corrida, então agora vamos tentar fazer com que isso aconteça aqui no México, uma pista não fácil, espero que eu consiga aprender o mais rápido e o melhor possível esse circuito e que a gente consiga ter uma boa corrida aqui, o melhor resultado do ano espero aqui no México. Tira o arco, o arco, tira cada um Tira o arco, tira cada um Tira o arco, tira cada um Tira o arco